A 30 anos-luz de distância da Terra se encontra a Capacete, tão longe que o brilho da luz dessa estrela demora 30 anos terrestres até ser vista por telescópios. Em toda a Via Láctea, ela é chamada de gêmea porque tem massa e composição química muito parecidas com as do nosso Sol. A Capacete é uma estrela gêmea do nosso Sol, só que numa fase diferente da vida. Atualmente, o Sol possui 4,5 bilhões de anos. A Capacete tem 3,8 bilhões, exatamente a idade do nosso Sol quando surgiu vida aqui na Terra. O astrofísico José Dias estuda estrelas há pelo menos 20 anos. A descoberta voltou às atenções de cientistas do mundo inteiro para entender as condições da Capacete e observar possíveis planetas que estejam dentro do campo gravitacional dessa estrela. Capacete apresenta algumas oscilações, algumas variabilidades que a gente acha que é planeta, mas vai precisar de tempo ainda para detectar. Mas, de qualquer forma, no cenário atual, colocando um planeta na posição que a Terra estaria nessa época, já dá para perceber o seguinte, que a Terra tem que ter tido algum tipo de proteção para que a vida tivesse sobrevivido. No caso, por exemplo, de Marte, um planeta tão perto, na zona habitável, Marte perdeu o total reservatório de água devido a essa atividade extrema do Sol nessa fase jovem. No universo observável, existem aproximadamente 170 milhões de galáxias. Muitas estrelas com espectros e compostos químicos semelhantes ao nosso Sol já foram descobertas e estudadas. Esta foi a primeira vez que uma estrela na fase infantil foi identificada pelos cientistas, o que aumenta a hipótese da existência de vida em outros planetas. O universo é muito grande para a gente conseguir dizer se existe ou não. O que a gente pode dizer é que ninguém encontrou até agora. Claro, essa descoberta, por exemplo, ela coloca um ponto a mais. O que gera muito raro, se torna ainda mais raro. Porque se não tiver a proteção magnética, a vida se extingue já no início. Então, traz um ponto dessa raridade cósmica que é a vida. E isso é um ponto importante para as pessoas que fazem esse tipo de cálculo de ocorrência de vida no universo. Essa é a pesquisa que a gente faz. Ok.